O que é focar em algo? Arcanjo Miguel, logo solar alfa e ômega de Sirius, canalizado por Shaibe Band em junho de 2021. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Hoje quero trazer a vocês um tema muito interessante, o foco. O que é focar em algo? O foco, literalmente falando, é para manter a atenção em algo, para ver algo melhor, para visualizar algo profundamente. Quando sempre dizemos que tudo que você coloca foco reverbera no universo, é a materialização de toda esta definição. Então, vamos entender melhor. Você coloca foco em muitas coisas e muitas vezes não percebe. Então, vamos começar a falar sobre focar em coisas efêmeras, em coisas que não trazem nada de volta para a sua vida em termos práticos. Porque em termos energéticos, sempre haverá um retorno. Então, é aquele momento em que você sai de casa e já está vestido com medo do que pode acontecer com você durante o dia. Ou o caminho de casa, ou o caminho de onde você está indo. Então, você, inconscientemente, coloca o foco no medo. E você está saindo e já está focado que hoje você tem mais um dia chato no trabalho. Você também acabou de dar foco a este sentimento. Ei, mas não está dando foco mantendo seus olhos em alguma coisa? Não necessariamente. Foco é simplesmente ter uma visão disso. Você não precisa ficar olhando para isso o tempo todo. Mas já foi estabelecido como uma meta para aquele dia. E então, podemos citar N outras situações onde você começa a falar que o dia vai ser chato. Que sua vida é uma droga. Que nada do que você quer acontece. Muito bem. Observe quantos decretos você acabou de fazer. Porque colocou foco nessas questões. Portanto, direi a você que o mesmo fato de pensar sobre algo e expressar um pensamento, um sentimento ou uma ação sobre isso, é um foco. E isso é criado no universo, no astral. Você acabou de criar essa situação. Nada está perdido no universo. Seu pensamento, sua ação, suas palavras se tornaram isso. Aquela coisa que não tem forma, mas tem uma essência. Tem uma energia no universo. E mesmo que você tenha falado apenas uma vez, para facilitar, direi a você para pensar nesta situação como uma bolinha que você criou. Essa bolinha foi criada por você. Sim, digamos que tenha seu nome escrito. E vagueia pelo universo. Mas aí tem outras pessoas, do outro lado do mundo, que pensam exatamente a mesma coisa. Pensamentos de outra pessoa, que você que emanou aquela bolinha não conhece. E quando aquela pessoa emanou o mesmo sentimento que você, oh sim, esqueci de dizer que o universo é muito sábio. Não cria bolinhas iguais. Caso contrário, seria inútil e absurdamente incompatível com o amor do universo. Pois os sentimentos estariam todos dispersos. Então, voltando ao nosso exemplo. Aquela outra pessoa emanou o que você emanou, exatamente o mesmo sentimento que você colocou naquela bolinha. Então, aquela pessoa também emanou uma bolinha. Mas, pela inteligência do universo, ele sabe que já existe uma bolinha igual aquela. Então, o que o universo faz? Ele coloca duas bolinhas juntas. E, assim como a fisicalidade, se você tiver dois copos pela metade e virar um copo em cima do outro, o copo vai encher. Então, da mesma forma, a bolinha que tinha um certo tamanho, ao se juntar a outra, dobrou de tamanho porque recebeu todo o conteúdo da outra bolinha. E, assim por diante. E, desta forma, as egrégoras são criadas. As egrégoras nada mais são do que uma coleção de pensamentos idênticos de todo o planeta. Então, quando você fala, o que, aliás, muitas pessoas pensam que é um absurdo, que as palavras não têm poder, eu vou lhe dizer que você ainda está errado. Porque a palavra é, na verdade, a soma do seu pensamento e a vibração do som que você fez. Portanto, é algo muito mais poderoso do que apenas um pensamento. Porque você coloca não apenas o pensamento, mas as ondas sonoras ligadas a ele. Portanto, ela se torna mais poderosa. E, se você pensa e emana essas palavras com raiva, com ressentimento, essas ondas sonoras se tornam uma grande bola, porque o sentimento amplificou tudo isso. Nada, meus irmãos, do que você fala está perdido no universo. Nenhuma energia é perdida. Ou é transformada em outra energia, ou permanece como foi gerada. Mas não se perde. Não se dissolve simplesmente com o passar do tempo. Então, não pense que você está dizendo algo bobo e o universo não ouve e deixa pra lá. Não, não, não. Reverbera no universo. E quando muitas vezes você diz algo tolo e está ciente do que disse e se arrepende profundamente, peça perdão. Peça ao universo para cancelar o que você disse. Porque foi em um momento de inconsciência que você disse. Isso também funciona. Essa energia é transformada em luz e vagueia como uma pequena bola de luz por todo o universo. Agora, há um ponto interessante. Não adianta tudo que você disser pedir para ser cancelado. Porque, vamos colocar assim, tudo tem um limite. Então, se você disser dez bobagens por uma hora e pedir para cancelar todas elas, é interessante. O universo começa a ficar um pouco mais inteligente. Então, no momento seguinte, você diz mais dez coisas estúpidas e pede ao universo para cancelá-las. Ei, ei, o universo vai pensar não, espere, não é assim. Ela tem que parar de falar e não falar e continuar pedindo para cancelar. E então, seu pedido não será mais cancelado. Ele irá para o universo. Assim, criando uma bolinha apenas uma vez, existe a possibilidade de cancelamento. Agora, crie a bolinha mais uma vez e continue pedindo para cancelar. O universo não cancelará mais porque percebeu que você não aprendeu a lição. Então, de volta ao foco. Foco é tudo aquilo que você coloca em sua mente. Não é ficar olhando o tempo todo, é estar pensando naquilo. E então te direi que além dessa bolinha que você cria e cresce e se torna uma egrégora, você também está gerando em seu próprio caminho o resultado daquilo que emanou. Portanto, se você emanar medo de uma determinada situação, ela volta. Toda ação tem uma reação. Assim, você emana medo o dia todo de que algo ruim aconteça com você. Isso se tornará uma consequência do seu próprio jeito. e você receberá exatamente aquilo em que colocar o foco. Porque você não apenas colocou o foco nisso, você emanou medo. Então, se amplificou. E como você se concentrou nisso muitas vezes, não apenas a egrégora do planeta foi alimentada, mas a sua própria egrégora foi alimentada. porque você tem um campo de energia ao seu redor que é a soma de todos os corpos que você possui. Então, se você continuar emanando medo de alguma coisa, ela reverbera em sua pequena egrégora, em sua aura, e você vai atrair o quê? Exatamente o que você tem medo, porque você está se concentrando nisso. E se você se concentrar nisso, o universo pensa, ela quer isso. Então, o universo dá a você. Não, o universo não faz distinção se o que você está pedindo é bom ou ruim para você. Ele apenas lhe dá aquilo em que você se concentra. Aí você sai de casa reclamando que seu trabalho está uma porcaria, que mais uma vez seu dia vai ser ruim. O universo simplesmente responde, mais um dia ruim e envia para você. Você acha que tudo isso é meio complicado de entender? E eu digo não, é muito simples. Tudo o que você precisa fazer é se calar e parar de pensar tolices. Faça uma experiência. Em vez de colocar o pé para fora de casa e começar a emanar muitas coisas negativas, faça o oposto. Diga, meu dia vai ser maravilhoso. Terei um dia maravilhoso de trabalho. Vou entrar e sair da minha casa com segurança. Vou conhecer pessoas maravilhosas. Veja o quanto você está focalizando e emanando para o universo. Só você está emanando coisas positivas. sim, eles também têm egrégora. E é a soma dessas egrégoras positivas que eles têm ao redor do planeta que está eliminando as negativas. Mas, infelizmente, devo dizer que os negativos em seu planeta hoje são enormes e estão ficando cada vez maiores. Porque você apenas emana medo. É medo o tempo todo. E você está recebendo de volta todas as frequências do seu medo. Gosto de dizer que o negativo não força ninguém a fazer nada. Isso é verdade. O que eles dizem, o que eles fazem, você absorve se quiser. Você não tem que absorver. Mas, o que você faz? Você gera medo. Você se concentra no problema. O planeta inteiro está focado em um problema. E o que está acontecendo? A questão não é morrer. Pelo contrário, está se tornando cada vez mais forte. E à medida que percebem que esse problema é bom para eles, porque diminui a energia do planeta, cada vez mais eles colocam notícias piores e você as absorve. Interessante, mas, mais tarde, vocês nos perguntam por que nada acontece? Por que você não vê as coisas realmente acontecendo? entenda, não estou falando aqui para os não despertos. Quem quer que esteja aqui me ouvindo tem 90% de probabilidade de ser um desperto. Portanto, não estou falando em vão. Sei o que você está emanando. E você está emanando medo todos os dias. E aí você fica doente, seus parentes ficam doentes. e você faz o que? Você emana mais medo e mais medo. Então, eu vou te dizer, você está ajudando muito no processo de ascensão. Realmente, sua colaboração é imensa, mas com uma carga negativa. Dizer a você confia é um absurdo, porque você confia enquanto está tudo bem, quando tudo está acontecendo sem você ser incomodado. Você confia em tudo. Você é extremamente confiante. Agora, tudo o que precisamos é um pequeno problema que a confiança vai pela janela. Acabou. Então, eu pergunto a você agora, neste momento, onde está aquela frase que o mundo ao seu redor vai cair e você vai cair de pé? Onde isso se aplica a esse seu problema? Onde? Vou responder, em lugar algum, porque você se esqueceu. Você se esqueceu totalmente? Então, o que é confiança para você? Ah, confiança é somente quando tudo está bem. Então, eu vou te dizer que este foco também reverbera. A falta de confiança é uma espécie de foco onde você joga no universo uma bolinha que neutraliza a egrégula da confiança. Então, o que isso faz? Tira alguns pedacinhos da grade de confiança, porque é um negativo e um positivo, então, eles se juntam e se completam e são eliminados. É assim que funciona. assim, você não apenas emana falta de confiança, mas também quebra a confiança que já existe. Então, honestamente, vou lhe dizer, você está escolhendo e vai continuar colhendo mais e mais problemas até aprender a confiar. Se você adoeceu, confie. Se em sua jornada você vai ser curado, você será. E se não, o que foi definido por sua alma acontecerá. Vocês não têm outra escolha, meus irmãos. Nenhum de vocês sabe o que suas almas decidiram. Agora, se você confiar, tudo acontece rapidamente. E quando é com um parente, é a mesma coisa. É a caminhada deles. Isso é tudo. Claro, eu entendo que existe dor aí, existe sofrimento. A perda dói. Sim, eu concordo. Mas você não pode esquecer que este é um momento muito delicado. Portanto, não seja egoísta ao pensar que, ah, agora vou viver meu problema, o planeta que se dane. Tudo bem. Viva o seu problema. Sofrer, ficar triste, emanar raiva, criticar, julgar. Você está jogando tudo isso para as egrégoras que já estão lá em cima. E fazendo o quê? Eliminando a mesma quantidade de egrégoras positivas. É isso que você faz. Portanto, não pense que as coisas acontecem apenas com você. Oh, isso não terá nenhuma influência no planeta. Quem sou eu? Eu sou tão pequeno, não vou influenciar o planeta. Vai. Porque essas pequenas egrégoras que você está jogando, essas pequenas bolas, vão destruir as bolas opostas em algum outro ponto para que haja equilíbrio. Você entende por que as coisas não acontecem? Você não consegue manter o equilíbrio. Você continua pensando que tudo que você faz não reverbera no todo. Então, o que mais posso dizer? Continue fazendo isso. agora, não saia por aí gritando quando nada acontecer. Você irá? Porque as coisas precisam de um quanto de energia para acontecer. E você não está aumentando este quanto. Pelo contrário, está diminuindo. Está fazendo exatamente o que as trevas querem. Quando você vai aprender? Quando você vai parar de emanar sentimentos negativos? Quando? Se fofocar é um problema para você, comece a se livrar deste vício. É o que eu disse, pensar é ruim. Adicionar palavras aos seus sentimentos torna tudo pior. E colocar sentimentos em tudo fica ainda pior. Portanto, fique em seus pensamentos, já que você não consegue parar de pensar. Não fale. Não coloque sentimentos no que você diz. Feche a sua boca. Você tem vontade de conversar? Faça uma prece. Diga uma palavra positiva. Diga uma frase positiva, já que você não pode ficar de boca fechada. Diga coisas que têm valor para o universo. Não comente. Você viu alguma coisa? Esqueça. Por que você tem que comentar sobre isso? Você não precisa comentar, exceto se for algo muito bom. Então, você pode espalhar e com o sentimento de amor embutido nele, não com o sentimento de fofoca. Isso não adianta, porque essa ação positiva foi contaminada com seu senso de fofoca. é muito complicado, meus irmãos. E vocês têm o péssimo hábito de fofocar o tempo todo. Falar mal da vida de outras pessoas, falar mal de governos, falar mal da vida. E isso se espalha, porque uma pequena mensagem aqui chega a dez pessoas. E cada uma dessas dez se espalha para mais dez. Que espalham para mais dez. aonde isso chega? Onde? Então, quando eu lhe digo, pare de compartilhar coisas, não é à toa. E muitos aqui não ligam e continuam fazendo isso, enchendo os outros com coisas que eles não pediram. Isso também é colocar o foco, porque você está fazendo uma ação, invadindo o livre-arbítrio do outro. Você pode imaginar isso? Não, você não precisa. Você só quer espalhar por aí. Oh, isso é interessante, vou espalhar por aí. A outra pessoa do outro lado lhe pediu algo? Então, você está infringindo uma lei, a lei do livre-arbítrio. Ela não te pediu nada e você continua insistindo. É muito interessante, muito. Você não aprendeu, você continua fazendo isso. E com aquela desculpa, ah, mas é algo positivo, é algo legal. O outro lhe pediu? não, ele não pediu. Então, você está infringindo o livre-arbítrio do outro. E isso vai voltar. Isso também reverbera. E isso também tem uma colheita. Então, não reclame. esses são pequenos atos, meus irmãos e irmãs, sobre os quais vocês estão sendo avisados, mas vocês não cumprem, não cumprem. Eu vou dizer o que é pior nisso tudo. Você está acostumado a fazer grupos, e os grupos são grandes, tem muita gente, e você enche de coisinhas para que todos possam ler. Você sabe o que as outras pessoas pensam de você? Eu não vou dizer, imagine você mesmo. O que eles acham de ter que olhar o tempo todo porque chegou algo que não os interessa? Mas você colocou. Então, vou lhe dizer uma coisa, se concentre nas coisas boas, se concentre em criar coisas boas, se concentre na leitura de um bom livro. O que é esse sentimento? Que tipo de dependência é essa, de ter que ficar o dia todo pendurado nessas comunicações? Que tipo de dependência é essa? E então farei a famosa pergunta, e se você ficar sem comunicação? Eu respondo, você vai entrar em pânico, você vai ficar muito desequilibrado porque você não terá mais a quem incomodar, não terá mais com quem fofocar e não terá mais com quem falar do outro. Então, o que você vai fazer? Ah, eu sei, você vai continuar nos pedindo para trazer tudo de volta. Eu direi apenas uma coisa, muitas coisas serão limpas em seu planeta, muito antes da ascensão, muitas coisas. Então, eu diria a você, que a dependência de qualquer coisa vai ser um problema sério, um problema muito sério. Aprenda a respeitar o livre-arbítrio do outro. Ninguém é obrigado a ver as coisas da maneira que você vê, só porque você crê naquilo. Você ainda não entende, você não entende. Então, quando eu bani muitas coisas nos grupos, muitas pessoas não entenderam. Muita gente acha isso um absurdo, autoritário. Não estou preocupado com quem pensa isso, nem um pouco. E eu sei exatamente o que as pessoas estão emanando. Tudo que você planta tem uma colheita, isso é tudo. Então, direi mais uma vez, coloque o foco em coisas produtivas, coloque o foco em frases positivas, jogue lindas frases no universo, jogue amor no universo para que suas respectivas egrégoras cresçam e você seja capaz de derrubar as egrégoras negativas. isso é o que você deve fazer. Então, eu digo, quanto mais você insiste em não entender, em não aceitar tudo o que falamos aqui, mais você empurra o processo para a frente. Mas, eu lembro a você novamente, que existe um prazo. Existe. E então, vou deixar vocês com apenas uma pergunta. E se essa data fosse amanhã? vocês estariam prontos? Pensem nisso. Eu sou o Arcanjo Miguel. Meu papel é alertá-los, ensiná-los. Agora, a decisão é de cada um de vocês. é de cada um de vocês. é de cada um de vocês. É de cada Obrigado.